Opa, tudo certo? Chegamos a terça-feira, 10 de outubro de 2023 e no ar o análise de notícias internacionais, que hoje vai falar sobre a Max Milhas, que está e foi incluída em um processo de recuperação judicial junto da 123 Milhas. É o assunto de hoje. A juíza da primeira vara empresarial da comarca de Belo Horizonte, em Minas Gerais, a doutora Cláudia Helena Batista incluiu a Max Milhas e também a Lance Hotéis no processo de recuperação judicial da 123 Milhas. A decisão foi publicada na última segunda-feira, dia 2 de outubro. Segundo a Max Milhas, o pedido de recuperação judicial se deve principalmente aos efeitos do mercado de agências de turismo online decorrentes da reestruturação da 123 Milhas. Abre aspas, ainda que a Max Milhas tenha uma operação independente, o mercado de agências de turismo online tem sido bastante impactado, o que vem dificultando significativamente a capacidade financeira da Max Milhas. Fecha aspas, diz a empresa em nota. A Max Milhas informa ainda que a medida tem como objetivo assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos com parceiros, fornecedores e clientes e organizar com máxima transparência os débitos em um só juízo. Fecha aspas. O comunicado diz que a empresa avalia que, desta forma, poderá acelerar a quitação de todos os valores devidos e restabelecer o mais rapidamente possível o seu equilíbrio financeiro e operacional. A Max Milhas afirma que não haverá suspensão de nenhum produto e que não irá cancelar passagens ou reservas de hospedagens. A empresa acrescenta que não existem pendências trabalhistas entre os débitos contemplados no pedido de recuperação judicial. Na verdade, o que nós temos é a 1, 2, 3 Milhas e a Max Milhas, a Milhas fazendo parte do mesmo grupo, assim como a Lance Hotéis. Veja, nós estamos aqui torcendo para a recuperação, hein? Ninguém está torcendo aqui para o Jacaré no filme do Tazã, pelo contrário. O que nós desejamos é que a empresa consiga se recuperar. Entretanto, muitos especialistas dizem que fechar um acordo hoje de restituição dos valores ou cumprimento da... ou o envio da passagem comprada, enfim, né? Nas mesmas condições, pode se tornar praticamente impossível essa tarefa para 1, 2, 3 milhas. Colocando, então, estes advogados especializados em direito do consumidor dúvida sobre esse acordo proposto pela companhia. C. Repito, nós torcemos para que tudo seja cumprido, que haja de fato a recuperação. Entretanto, repito, especialistas alertam para uma provável incapacidade do cumprimento do que foi acordado. C. Incluir nesta recuperação judicial a Max Milhas e a Lance Hotel faz parte desse processo e vai facilitar o cumprimento do acordo? Muito que bem. Entretanto, tem muita gente ainda sofrendo as consequências e com o pé atrás. Minha dúvida, embora quem é empresário, né, sabe do que eu estou dizendo? Minha dúvida é, por que deixar chegar nesse buraco tão fundo, comprometendo a vida de tantos, passagens, viagens, sonhos? Por quê? Em 1, 2, 3 milhas? Fica o alerta dos advogados especializados. Bom, vamos com a sugestão de hoje? A sugestão desta, desse dia 10 de outubro, a sugestão desta terça-feira, fala de como funciona um visto L1 americano. Você sabe como funciona um visto L1 americano? O nosso querido Daniel Toledo, advogado internacional especializado em direito internacional da Toledo e Advogados Associados, conta para você no link que aqui está. E eu volto amanhã com análise de notícias internacionais. Até lá.